Só existe um lugar onde você se sente seguro, acolhido e muito bem-vindo. Só existe um lugar onde você encontra carinho, emoção e muita felicidade. Só existe um lugar onde emoção é mais presente. Ribeirão Shopping, 30 anos. A cada 300 reais em compras, você concorre ao Mitsubishi SX Zerinho para presentear a sua mãe. Dia das Mães Ribeirão Shopping, 30 anos. Sempre muito mais. Tchau, tchau.